Aqui, as Nagas... É, é individual. As Nagas são elfos noturnos deformados pela... Pela... Pela Zodigoddala. Sim, é. Sim. A Naga é um elfo noturno. Foi um dia. Eram os elfos noturnos da Rainha Shara, que quando teve a destruição do mundo e tal, elas fizeram um pacto com os Odigods pra não morrer afogados. Tipo, a gente deixa vocês viverem, mas vocês vão ficar nessa forma. Ainda não, está pronto. Rainha! Olha a Rainha Shara! Morreu! Só isso, moço? Todo esse drama pra isso? Oi, pessoal! Aqui é a Ikani. E estamos aqui para mais um episódio do nosso Gameplay com os nossos Worgens. Hoje estão comigo a Lari, como a Linissa, e a Bruna, como o Grey Graham. Grey Graham! Oi, pessoal! É, hoje a Carol não pode participar com a gente. Provavelmente ela vai ficar uns 3 ou 4 vídeos sem aparecer, mas ela volta, gente. Calma. Assim como a Linissa também ficou um tempo sem vir, ela volta. Não fui presa. Não fui presa. Tipo... Tá presa. Não se... Não fiquei nervosa por isso. Desesperem. É. Isso. Essa era essa palavra que eu tava procurando. E pra consola eu tô aqui. Então tá tudo bem. Ai, meus fãs! Tá. Então, como a gente falou no vídeo passado, vamos começar lendo cartinhas. Bruna, você quer começar? Primeira carta é de Dom Ri. Olá. Sou Dom Ri. Mas pode me chamar de Queen Di. Sou da guilda Glitter Queens. A guilde mais gabada do Galho X. Estamos começando agora. Ok. Tem dois dias. E gostaríamos de convidar vocês. Coraçãozinho. Eu sei que o VG deve ter muitos convites e tal. Sou grande fã de vocês. Beijos. P.S. Não consigo mais falar Ankydás. De outra forma. They slow girl cast. Ó, Bruna. Bruna deixando um legado. Mas a Ankydás não tem como, né? É. Muitíssimo obrigada pelo convite pra guilda. Eu tenho certeza que deve ser a guilda mais bafônica e divônica de toda a zerote. Mas a gente tem que ficar sem guilda. Porque a gente senão vai ter as facilidades que nós não podemos ter. Agradecemos de muito coração. Muito mesmo. Mas a gente tem que ser lobas solitárias. Ui. Exatamente. Qualquer coisa chama o Anduin aqui, ó. Que ele tá todo querendo entrar em uma coisa. Ó. Segunda cartinha é de Cristalon. Bruna! Te acho fofa e sensacional. Adoro ver você nos vídeos do Wool Girl. Continue linda e maravilhosa como sempre. Gente, uma carta que só falou verdade. Uma carta puramente verdadeira. Exatamente. Igual de gente assim. Igual de gente sincera, hein? Sabe o que falta em você rapaz? Humildade! E uma carta muito especial da Tucci. Oi? Ai, ai, Bruna! Cara, fiz esse char em sua homenagem. E véi, na moral, você é muito engraçada. Você me faz rir em todos os vídeos. Essa pessoa, não sei se é uma mulher, fez um personagem chamado Tucci em homenagem. Que bonitinho! Ai, que lindo! Eu recebi um guia de jogar de Warrior Tank, do Ragnar. Buenas senhorita Ikane, eu não pude deixar de notar que tu tá jogando de War de uma maneira incomum. Você tá sendo gentil, moço. Muito gentil. Você quis dizer de uma maneira errada? De uma maneira burra? Pra que agredir? Obrigada pela gentileza, moço. Você foi muito gentil. E queria te dar umas ideias, então lá vai. Primeiro, charge investida. Sempre que tu iniciar o combate, se tiver no CD, tu usa o provocar pra chamar mais mobs. Segundo, escudada. Quando tu for tanker pra gerar agro num pack de mobs. Isso é bom, é bom saber. Revanche. Pra dar muito dano em um mob específico, quando o proca dá mais dano. Isso também é importante pra upar. Trovoada, pra pegar mais agro. É o básico de War Tanker. E é isso. Se quiser mais ajuda, é só mandar uma carta. Moço, muito obrigada mesmo. Eu vou me esforçar pra tentar jogar de maneira mais comum. E vou guardar sua cartinha aqui na minha bolsa. Porque eu vou precisar. Muitíssimo obrigada, de verdade, mocinho Ragnar. A próxima carta é de Brune Velzi. Guerreira Safadona, antes de mais nada, não sofra mais porque aquele príncipe, aquela bebida que ele te ofereceu tava batizada. Eu vi ele correndo atrás de uma cachorra um momento atrás. Aquele terremoto em Guinness não foi o Deathwing. Aquilo, na verdade, é que tem um bar no subsolo de onde vocês estão, cheio de anões enchendo a cara e fazendo disputas de toda a natureza. Principalmente a disputa da natureza. Isso que é uma putaria! Isto é sacanagem! Pra finalizar, jogo há menos de um ano e já sou fã do War Girl. Continue um bom trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Eu tô superando o príncipe ainda porque a história toda foi tensíssima, você deve ter visto. Mas... Eu tenho medo desse bar. Mas eu vou procurar pra ver se esse bar existe mesmo. Pois é, né? É bom a gente dar uma olhada. Mas esse príncipe é um safado mesmo. E depois eu que sou a safadona. E agora a gente chegou na cartinha do Dave Verson. E ele mandou um, dois, três, quatro, cinco, seis mascotes. Porra! Tudo isso? Eu já tenho todos. Eu vou ver com as meninas que estão aqui. Quais que elas não têm. E vou repassar pra elas. A cartinha dele é assim. Oi, eu sou o Dave Verson. Queria falar que gosto muito do que vocês fazem. E queria dar esses pets pra vocês. Tem seis pets. Peguem dois cada uma caso vocês não tenham. Beijos, Dave Verson. É... Então, eu já tenho todos. Então eu vou ver com elas. Hoje a Carol não tá aqui. Eu vou ver com a Carol também qual que ela não tem. Pra gente distribuir certinho. Muito obrigada. Que coisa fofa. Muito querido. E obrigada por acompanhar a gente também. Quero pet. Assim que acabar a gravação nós divide. Calma. Já tô querendo. Já acabou a gravação? Tchau, pessoal. E agora? Já acabou? Não. A cartinha do Silks. Olá, meninas do O-Girls. Só quero dizer pra vocês continuarem com um ótimo trabalho no site. Claro, quando digo isso me refiro também ao Girls of the Storm, o Cristal de Mana. Enfim, vocês já me ajudaram muito com seus guias e atualizavam das notícias da comunidade e tals. Muito obrigada. Um beijo, um queijo e falou. Cara, obrigada por acompanhar não só o O-Girls, mas os outros sites também. Eu fico muitíssimo feliz de saber isso. A próxima cartinha é do Grey One. E o assunto é dramático. Ele é chamado da morte. Olá. Primeiramente, gostaria de parabenizá-las pelos vídeos da série de gameplays. Muito bom assistir vocês jogando. Obrigada. Em segundo lugar, gostaria de fazer um pedido. Por favor, não esqueçam da possibilidade de continuarem a série com novos personagens mortos-vivos. Já criei vários renegados e nunca me canso do magnífico cenário e da lore envolvida nas quests iniciais da raça. Observação. Seria também uma boa oportunidade pra vocês falarem sobre a Lilian Voz. A Dama Sombria aguarda vocês. E aí, Bruno? A Lilian Voz é massa mesmo. Nego! Nego! Vamos falar... Nossa, mãe do céu! Vou contar pra vocês o que que aconteceu comigo. Por eu estar jogando gameplay com as meninas. Aí a Flávia falou um dia desse. Ah, vai lá nos mortos-vivos que a lore é muito boa. Eu tô tão encantada que eu fiz um álbum de uns 300 prints. A Flávia viu o meu desespero. Porque cada missão é relacionada com o que tá acontecendo aqui, gente. É sensacional. A gente tem que fazer um gameplay de morto-vivo. É sensacional demais. Sim. E sobre a Lilian Voz, eu fiz um post no WoW Girl já tem alguns anos. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo porque ela é muito foda. Então vamos pegar o Flypatch pro lugar mais próximo possível lá de Achen Valley. E aí a gente começa a fazer as nossas missões lá. Isso, que é no Vale Gris, né? É. Isso. É porque eu não sei inglês, gente. Fala em português. Ai, desculpa. Ich no Allah. Gente, vocês sabem por onde vocês estão indo? Porque eu não sei não. É só seguir a estrada. Ah, tá. Pela estrada afora? Pela estrada afora, exatamente. Então tá. Nós vamos sozinha, né? Você tá quem? A vovozinha. Mas nós que somos as lobas, né? Sim. É. Você que é o Lobo Mau. Eu sou o Lobo Mau. Que come safador. Só pensando em sacanagem. Gente, mas o caçador não come a vovó ou é o contrário? A vovó come o caçador. Ou caçador só não. Porque eu sou o Onsaponatime, né? É, Onsaponatime é um negócio meio diferente. Então, olha que lindas as folhas. E, gente, daqui a pouco eu vou começar a ter um problema. Porque eu tô com a gatinha filhote em casa. E ela tem... Ela adora seguir o console do mouse. E agora, com esse tanto de coisa mexer na tela, daqui a pouco ela vai começar a bater as patas da tela em tudo aqui. Você adotou da gatinha? Sim! 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 Ai, você não conta! Eu contei! Eu até postei foto dela no Facebook. Jura? Eu não vi. Olha, ela já tá na frente da tela. Isso não vai dar bom. Deixa eu aproveitar pra mostrar ela, peraí. Ai, que linda! Essa daqui é a Azaria. Com essa cara de, pelo amor de Deus, me solta. Agora, vamos continuar... A Odisseia. Deixa eu tirar ela daqui, porque ela já tá olhando pros bichinhos tudo. Ok, vamos lá. A gente acabou as missões todas lá em... Ai, meu Deus. A gente acabou todas as missões. Em Costa Negra. É porque ela falou no teclado. Em Costa Negra. E agora, a gente veio falar aqui com a Sentinela Chiela. Porque a gente vai ter umas tretas com a Horda agora. Anda não! Ai, meu Deus! Olá! Ela não para! É! É muito bom ver a gente, porque ela precisa de gente com disposição pro combate. O que traz você aqui? Então, aqui na lição bem dada, a gente tem que matar dez membros da Horda no refúgio de Batran. Porque o Garrosh tá fazendo coisas ruins, tá mandando eles destruírem várias coisas. Zária! Agora, o Placimurmur, Evenar Placimurmur, tá dando pra gente a missão pra ir no castelo de Batran. Nas ruínas do refúgio de Batran, é pra gente pegar oito ramos de cabelo de Batran. Mas você não falou porque as ervas é mais importante. Não é pra dar uma tapa na pantera. Tem uma criança. Que doente lá em Astranar. É porque a Zária tava aqui em cima. A Zária tava aqui em cima, gente, desculpa. Bom, então vamos. Vamos pegar as... Tem mais uma quest ali. Então, é no caminho, né? Aqui... É do Batran, justamente. A árvore que dá o nome do refúgio. É. Ele é um espírito. É. Do pó vieste ao pó voltarás. Vocês poderiam acabar... Nossa, que triste! Ai, tadinho! Sim, eu vou ler tudo. Olha, essas criaturas, essa assim chamada horda, me cortaram na flor da idade e estão arrancando os meus cabelos para servir a planos maléficos. Você poderia me ajudar a acabar com isso, minha pequena Orguenin? Escutei os herboristas falando de um tal de fogo indômito na mesa ali na frente. Por favor, pegue uma garrafa dessa substância e jogue-a no meu cadáver, para que meus restos mortais queimem e meu cabelo não cresça mais nesse lugar. Eu já estou morto de qualquer forma e este é um preço pequeno a se pagar para detê-los. Ai, gente, que triste! Triste, né? Coisas que a horda faz, né? Sim, vamos começar com essa feitora orquiza. Tá, a quest está para lá, peraí, a gente está indo para o lado errado. Meu Deus, eu estou seguindo! Não, você desperte essa garota. O que o garrote quer fazer aqui, Flávia? Você sabe? Porque isso aqui parece ser da ligaça. Ele quer os recursos. Isso. Os recursos da natureza, é. Para madeira, comida, porque assim, eu não sei se você já reparou, o lugar que o garrimar fica é meio deserto. E aí ele quer, tipo, dominar a Xem Vale para explorar os recursos naturais mesmo. Porque aí ele acha que ele tem direito, que o povo tem direito de ter as árvores, as comidas, as coisas todas, enfim. Entendi. É tão bom jogar uma pessoa esperta, né? Mas eu acho isso tão interessante porque, assim, a maioria das pessoas não repara nisso enquanto está jogando. Exato. E eu gosto disso. Eu acho isso muito legal. Gente, a gente precisa achar aquela paradinha para que... Está aqui, do meu lado. Ah, tá. E aí do teu lado, né? Na mesinha. E isso aqui parece, a gente tá, parece que era tipo um santuário, né? Porque está tudo em ruína. Sim. É, aqui a gente vai ver muita, muita ruína de Elfo Noturno. Porque está bem perto da... Bem perto não, né? É a região onde ficavam todos os templos dele antes do mundo quebrar inteiro. É, agora. Parabéns pelo trabalho, guerreira. Se você for um prenúncio do tipo de Orgnin que vai passar por aqui, vamos acabar com essa guerra contra os Orcs e a Orda em dois tempos. Obrigada, mas sei não. Agora a gente tem que ir para a praia. Falar com o Talen no acampamento das profundezas negras. Gente, vocês sabem o que vai ter por ali, né? Naquela praia. Tem uma masmorra. Tem uma masmorra. Provavelmente vai ter uma coelho. Aí quando a gente vai com a Carol, a gente pode ir na masmorra. Sim. Agora... Entregando o cabelo, ele vai fazer o reagente. Porque precisa de mais ingredientes, mas esse era o mais importante. E aí ele espera que os renegados não usem esse cabelo sagrado como arma. E aí é para a gente entregar o saco com o cabelo de Batran pro Orendil Folharga no entreposto Maestra. Até mais. Vamos ver aqui quais as nossas opções. Porque eu acho... A gente pode ir na praia primeiro. Eu acho que sim. Chegamos ao acampamento. O acampamento da profundeza negra aqui na praia. Tipo... Ai meu Deus. Ele é na beirinha da praia aqui. Vamos falar com o Talen. Ishnu-Ana. Que a deusa velha por você. A gente tem que recolher 10 estatuetas ancestrais, porque ele é arqueólogo, ele tava procurando artefatos da cidade perdida dos elfos aqui. E as Nagas atacaram ele. Que as estrelas te guiam A gente tem Praia, tem Naga e tem Murloc Exato O que traz você aqui? E a Xindrel tem duas missões pra gente Uma é justamente matar Naga Matar 15 Nagas Aparentemente elas não estavam aqui E voltaram agora por algum motivo A gente tem que falar com os amigos das profundezas negras Eles estão a poucos metros Às forças do martelo do crepúsculo Boa sorte Ok, então a gente já vai fazer essas missões Aqui onde eu tô, eu tô vendo vários status É isso que eu ia falar Onde eu tô também tá cheio de status É, a gente tá perto Deve ser por isso A safadona tá morrendo Não morra a safadona Meu Deus, safadeusa Vem aqui, menina É perigoso aí Estou indo Mas eu tava pegando estátua Gente, eu preciso mostrar minha roupa nova pra vocês Ela é muito sucesso Eu vou marrer Vai não, já tá recuperando Eu te cura Flávia, você tem um poderzinho aí que você cura Eu vou fazer um tutorial pra Flavinha Nesse nível, já tem alguma coisa pra me curar? Claro que tem, nego Como é que é o nome do negócio? Como é que é o nome do negócio? Ímpeto de vitória? Você quer lá? Canto de vitória? É, é um negócio assim Ímpeto de vitória te cura Quando ele estiver brilhando Você mata um Aí não, você vai matar o outro Você se cura, entendeu? Ah, eu achei Sim, só que é só pra morte em seguidas Eu uso ele quando ele brilha Olha só a roupa nova que eu peguei Cadê? Agora eu sou uma drida selvagem Olha Eu entendi a referência Me falta uma estátua Ah, tem um ali Pronto, agora vamos lá Vamos lá para os nossos amiguinhos Eba Olha, um raro Nossa, antes de eu conseguir dar charge A Lari matou São os combo points Bom, tá, vocês querem Vamos ver qual é o mais perto Que a gente chega sem morrer Vai dar merda, vai dar merda Lari, não vale Como assim? Oi, ele está me atacando Eu gosto deles Ele está te atacando Porque você é da facção contrária Ai, tem um bicho Pronto, ativei o pvp agora Vou te ajudar É, eu não posso fazer isso Enquanto o pvp estiver desativado Jesus, me dá força Eu achei tanto que eu ia A mocinha da horda Não é assim Você não lembrou da gente Tá, vocês querem Vou lá engrinar todo dia Não, quer não Não, obrigada Já deu o que tinha que dar Arregou Se vocês gostaram do vídeo Não deixe de dar aquele joinha Super esperto pra gente Mandem cartinhas pra gente O nome de todas as personagens Incluindo da Carol Que não está aqui com a gente hoje Está na descrição do vídeo Se você quer saber Que servidor que a gente joga A gente lê a descrição do vídeo Os nossos nomes estão lá Pra mandar cartinhas na vida real Também a caixa postal Está na descrição do vídeo Um beijo Até a próxima Tchau, tchau Tchau, pessoal